Que o amor de muito esfriaria, tudo está se cumprindo, irmãos, porque hoje as pessoas pensam nele mesmo, mas às vezes Deus permite nós quebrarmos o nosso orgulho para nós entendermos que nós temos que ser alegres com o Senhor, ser feliz por servir ao Senhor, e para isso, irmãos, nós temos que mergulhar na presença do Senhor, como eu pergulho, meditando a palavra dEle, porque quando eu aprendo, irmãos, que quando eu estou com um problema, irmãos, eu oro a Deus e peço o Espírito Santo que dê uma palavra de sabedoria para que conforte o meu coração, para que eu não venha resmungar, para que eu não venha murmurar.